Firula Memes Fica atentando Fica atentando Fica atentando Fica atentando Enquanto isso Boa noite Lagiado Fica atentando Fica atentando Fica atentando Fica atentando Fica atentando Fica atentando Um abraço para todos vocês que estão assistindo E venha conhecer Lagiado Venha conhecer Lagiado E todos os atrativos Que o Vale do Taquari tem Que a nossa Lagiado tem Um abraço para todos E que Deus abençoe a todos Amém Acreditando neste país E é por isso que nós vestimos O verde e amarelo E é por isso que O Brasil que queremos Só depende de nós De cada um de nós Remédio para dor de cabeça O que é? Remédio para dor de cabeça Hã? Dorflex O poupagão Dorflex Vai ser logo mais Tá certo? Dorflex Se persistirem os sintomas O médico deverá ser consultado Tirula Menes E aí DÁ E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri